6 horas e 55 minutos, você vai ver na edição de hoje muita comoção de amigos e parentes no sepultamento da educadora Daniele Silveira, de 23 anos, atingida por uma bala perdida em Patinga, na última quarta-feira. O enterro foi hoje, à tarde, na cidade de Coronel Fabriciano. Está em estado grave no Hospital Márcio Cunha, em Patinga, o homem de 27 para garantir o presente do dia dos pais. Nas regiões leste e nordeste, comércio está movimentado. Em Governador Valadares, UTI pediátrica do Hospital Municipal está funcionando desde a última terça-feira. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV aberta e no facebook.com.br TV Leste. MG Record